Mifa Wildbox Bluetooth Speaker é um alto-falante sem fio portátil que promete oferecer desempenho de som de alta qualidade para entusiastas de música e movimento, design e recursos. O Mifa Wildbox Bluetooth Speaker tem um design robusto e durável, tornando-o uma excelente escolha para atividades ao ar livre. O alto-falante é resistente à água, tornando-o adequado para uso em condições úmidas ou na piscina. Também há prova de choque, o que significa que pode suportar quedas e solavancos sem se danificar. O alto-falante tem um design compacto e é pequeno o suficiente para caber em sua mochila ou bolsa. Está disponível em várias cores, incluindo camuflado, laranja, verde e preto, permitindo que você escolha um estilo que atenda às suas preferências. O dispositivo é fácil de operar, com controles localizados na parte superior do alto-falante para acesso rápido e conveniente. O alto-falante Mifa Wildbox Bluetooth possui tecnologia Bluetooth 5.0, que fornece uma conexão confiável e estável com seu smartphone ou outros dispositivos habilitados para Bluetooth. Ele também tem um microfone embutido. Desempenho O alto-falante Bluetooth Mifa Wildbox oferece qualidade de som impressionante, com som claro e detalhado adequado para vários gêneros musicais. O alto-falante possui dois drivers e dois radadores passivos que produzem um efeito sonoro de 360 graus, proporcionando uma experiência de audição envolvente. O desempenho de som do alto-falante é aprimorado por sua tecnologia de processamento de sinal digital, DSP, que ajuda a eliminar a distorção e fornecer um som claro e equilibrado. Conclusão No geral, o alto-falante Bluetooth Mifa Wildbox é um excelente alto-falante sem fio portátil que oferece qualidade de som impressionante, durabilidade robusta e recursos convenientes. Seu design resistente à água e à prova de choque, bateria de longa duração e função de banco de energia o tornam uma ótima opção para atividades ao ar livre, enquanto seu desempenho de som nítido e detalhado e o recurso de aumento de graves o tornam adequado para vários gêneros musicais. Obrigado.